Boa tarde a todos vocês. Vamos dar sequência a nossas palestras, então, aqui na Casa do Pai. Nesse dia de hoje, tão importante, chuvoso, porém gostoso, 31 de outubro de 2020. Vamos falar hoje, então, de um tema que, por mais que vocês procurem nos escritos antigos, mesmo no Egito antigo, 5 mil anos atrás, mesmo nas histórias bíblicas, vocês não vão ver a explicação de tudo isso que o mundo vive hoje, a explicação clara e límpida, conforme ocorreram os fatos. Há 18 mil anos atrás, aproximadamente, houve um grande acidente com a Terra, e a vida daqui foi extinta. Ela ficou sem vida, porque o que caracteriza a vida é o que chama o princípio vital ou energia vital. Para que tudo viva, precisa ter esse princípio, energia vital ou princípio vital. As plantas têm, a ameba tem, dentro do ser humano também tem, esse princípio vital. E os planetas todos só são vivos, porque tem esse princípio vital. E ali é possível surgir a vida e crescer e prosperar. Então a Terra, até então, ela tinha uma vida aqui, mas foi extinta com esse acidente, que, nas nossas viagens fora do corpo, ainda não foi possível ver, mas ainda, com certeza, verei. Quando chegou, então, em 15 mil anos atrás, a Terra estava sem vida nenhuma, a Terra foi reativada novamente, e aí começaram-se os registros que nós temos até, dos relatos bíblicos, sobre a criação da Terra. Na verdade, pelo que vimos, foi uma reativação de um planeta que estava inabitado. Não estava vivo, ele mesmo estava como morto. A impressão que se tem com a visão extrafísica é que ele estava queimado. Muito bem. Vieram, então, várias equipes de outros planetas e vieram praticamente criar novamente a vida na Terra. Criar a vida, o homem, e começar uma sociedade de novo. Como fazer as ligações de novo, criar as comunidades. Então, vieram grandes grupos de fora de vários planetas e começaram aqui esse longo trabalho de reconstrução da Terra. Então, nesse período de 15 mil anos até 12 mil anos, foram criados aqui os chamados reinos divinos, onde era nomeado um rei de fora, e ele vinha numa região da Terra e implantava o seu reino, e começava, então, a criar a civilização dentro dos princípios humanos verdadeiros, que foram perdidos depois. Esses reinos divinos, com a criação deles, trouxeram para a Terra um período de grande prosperidade e de um grande equilíbrio e harmonia entre as pessoas. Então, foi o que está relatado, o que chamou-se a criação do paraíso. Então, está escrito nos livros antigos que aqui era um paraíso. E realmente era no sentido da felicidade, do contentamento. Não havia os distúrbios, os desequilíbrios que nós encontramos hoje no mundo. Tudo era de paz. E o homem vivia aqui, então, para a prosperidade e o seu crescimento cada vez maior. Mas isso durou 3 mil anos apenas. Por quê? O que vai mais nos interessar nesse ponto foi, há 12 mil anos, o grande acidente que houve novamente, outro acidente. Dessa vez, o acidente solar, com explosões muito violentas que trouxe à humanidade a inconsciência pela vibração, ou melhor, pela radiação que desceu do Sol e queimou todos os nossos neurônios, causando, então, um mau funcionamento cerebral. Toda a parte elétrica do nosso cérebro, então, foi danificada e nós passamos a viver praticamente como os animais, vivendo pelos instintos animais. A razão se perdeu e o conhecimento também. Então, nós passamos a viver como seres irracionais. Nessa época, os relatos dos povos antigos, não só os relatos bíblicos, conta isso como a queda do anjo Lúcifer. Na verdade, Lúcifer, para que isso fique registrado para a posteridade, não era ninguém mais do que o próprio Sol. As explosões dele, então, houve a queda, quer dizer, a descida da radiação muito poderosa, que houve uma mutação até nos animais, por causa desse excesso de radiação. E radiação existe até os dias de hoje, mas num limite suportável, que nos influencia ainda a parte cerebral para a inconsciência, para a apatia, para a violência e para a irritação facilmente, causada ainda pela radiação solar. Muito bem. Com essas explosões solares e a queda e o surgimento de Lúcifer, pela visão religiosa, o homem que, então, vivia contente e feliz aqui, em harmonia, ele perdeu tudo isso. Ele perdeu os princípios que eram ensinados de fora, pelos extraterrestres principalmente, os princípios que regem o ser humano. Primeiro, o princípio do respeito mútuo, o princípio da bondade, da compaixão, o princípio de ver o outro como a si mesmo, isso tudo era trazido de fora. Com a perda da consciência que se tinha naquele momento, o homem passou a agir, então, conforme hoje age, no interesse próprio egoísta, sendo vendo o seu lado e não dos outros, agindo para si e não para o grupo, para a comunidade. E enfrentamos, então, a partir daí, os problemas que estão hoje. Mas voltemos aos relatos bíblicos. Por que Adão e Eva? Adão e Eva eram o símbolo, foi criado o símbolo da humanidade, homem e mulher. Eles representavam como um simbolismo do homem e da mulher que passaram a viver na Terra. Mas, para que se entenda isso, é preciso fazer uma leitura desses relatos. Primeiro, tem duas leituras. Uma, que é uma história simples para uma pessoa inculta, inconsciente, que o homem, feito de barro, tirou uma costela, fez a mulher. Isso não parece uma historinha para a criança? Parece. Só que, guarda aí dentro, eles deixaram para a posteridade o simbolismo do que era o paraíso, o simbolismo do que era Adão e Eva, o simbolismo que era Abel e o simbolismo que é Caim. Vamos lá aos simbolismos, então. Adão e Eva, o simbolismo da humanidade. Abel é o simbolismo do homem consciente, perfeito, sem violência, sem todos esses atributos que se dão hoje ao homem consciente. Era um homem que sabia dos princípios humanos todos, trazidos de fora. Por isso, havia harmonia aqui e não havia nenhum desentendimento das pessoas. Então, Abel era isso, era um símbolo. Era um símbolo. Por que Abel era filho de Adão e Eva? Porque Adão e Eva simbolizavam a humanidade do momento que estava aqui. Uma humanidade feliz, contente, consciente. Então, Abel era isso, era a sequência. Mas por que Caim? Caim simboliza a troca de Abel por Caim. A troca do homem consciente pelo homem inconsciente. O homem ruim, violento, que mata, tira a vida do semelhante. Então, Caim é o simbolismo daquilo que ficou depois do acidente. E aí, nos relatos, que Caim gerou muitos filhos, os filhos de Caim. Quem são os filhos de Caim? São todas as pessoas da Terra hoje. Só um momentinho. São todas as pessoas da Terra hoje. Inconscientes, violentas, egoístas, invejosas, orgulhosas, vaidosas, cheias de preconceitos. Eu não gosto do fulano por isso, ele tem a cor assim, o outro tem assim. Todo esse mundo do preconceito veio de Caim. Quer dizer, do homem inconsciente, que não tem razão, não tem conhecimento. Perdeu os princípios que eram ensinados aqui, da igualdade, da irmandade. Por isso, se tornou assim. Não, eles são os nossos. Sim? Quem são os filhos de... Ah, tá. Então, os filhos de Caim é toda a humanidade hoje. Eles não são filhos de Abel. Por quê? Porque se a gente não a Terra, seria o paraíso de novo. Todos conscientes, cada um respeitando ao máximo o outro, cada um se colocando no lugar do outro, sem o egoísmo. Se vocês pensarem, o mundo de hoje é determinado pelo egoísmo. Tudo que as pessoas fazem, elas estão pensando em si, mas nunca nos outros. Se uma grande empresa lança um produto, por melhor que esse produto seja, ela está pensando no seu lucro. Ela não está pensando em melhorar a vida das pessoas, em trazer coisas melhores para as pessoas. Ela antes pensa no seu lucro. O que eu vou ganhar? Se uma pessoa tem um bom emprego, ela está pensando exclusivamente no seu bem-estar. Ela não está pensando assim, desse meu emprego, o que eu posso fazer para as pessoas também com esse dinheiro que eu vou ganhar. Ela sempre só pensa exclusivamente nela. E virou um registro do egoísmo que as pessoas não conseguem sair disso. Porque, na verdade, aquilo que só beija no seu lar, na sua casa, no seu salário, você deveria fazer alguma coisa, as pessoas deveriam fazer alguma coisa em prol de outros que não têm o que sobra na sua casa. Se o mundo pensasse assim, nós teríamos de novo uma igualdade de condições de vida para todos. Mas não, as pessoas querem cada vez mais, não importa se tem milhões, elas querem mais outros milhões. E não, o desejo, ele tem uma característica de não ter limites, né? Ele sempre quer mais, quer maior satisfação sempre. Muito bem. Houvendo isso, quando ainda os extraterrestres estavam aqui organizando, foi pedido a eles, então, que... Quando aqueles inconscientes começaram a ficar inteligentes, desenvolveram a inteligência, que não tem nada a ver com a consciência, aqueles mais inteligentes pediram, então, para criar as religiões. E aí, quem estava dirigindo o mundo naquela época, concederam esse pedido com uma condição, que depois, quando viesse o entendimento maior, que eles deixassem esse caminho religioso. Porque ele, de certa forma, impedia a libertação pelo entendimento, pela consciência, pela agnose, pelo conhecimento profundo. Ela impediria. Mas aí, o ser humano que aqui estava, na sua inconsciência, tornou-se um refém das religiões. Eles não conseguiram mais desapegar das religiões. E as religiões permaneceram, até hoje, como um grande braço econômico, social, político do mundo atual. Por causa disso. Aí, os extraterrestres ficaram com uma situação difícil, porque eles estavam comandando tudo, mas, se eles fossem tirar isso, as pessoas iam se revoltar. Então, eles tiveram que deixar como estavam, porque as pessoas estavam com uma dependência terrível, já, do lado religioso. Mas, chegou a um certo ponto, que os extraterrestres observaram que eles eram tratados pelas pessoas daqui como anjos. Como anjos. E isso, uma coisa que as pessoas que estão conscientes não suportam, é que alguém dependam deles e dê a eles atribuições que não são deles. Adjetivos que não são eles. E eles não eram anjos. E eles se incomodaram com aquilo e prepararam, então, para voltar. Para voltar. Numa viagem, recentemente, que eu tive fora do corpo, eu vi esse momento da partida e vi cenas extremamente desagradáveis das pessoas daqui tentando aprisionar os extraterrestres, mesmo não deixar que eles fossem. Eles ficaram tão dependentes deles, que sem eles não seria mais nada, que uma dependência tão absurda, que eles tentaram usar a violência para segurar os extraterrestres daqui. E os extraterrestres tiveram que agir com extrema violência contra as pessoas para poder conseguir sair daqui. E eles voltaram e deixaram a civilização no ponto que estava. E aí os mais inteligentes, que já tinham uma maior inteligência, começaram o domínio sobre as massas com o objetivo de grande proveito, de fortuna, de poder. E aí o mundo foi se estruturando no poder primeiro no poder da força, depois no poder do dinheiro, depois no poder daquilo mais inteligente, e agora até no poder político. E nesse meio navegava também um outro poder que era grandioso. Teve um ponto que é maior sobre a força, maior do que sobre o poder econômico, que foi o poder religioso. O poder religioso foi criando formas tão grandiosas que passou a dominar a humanidade. Todo o raciocínio do ser humano passou a ser com a visão religiosa. E quando o ser humano raciocina com a visão religiosa, ele não tem condição de perceber a grandeza que são as coisas pela sua própria visão. Mas sim, ele sempre usa a visão religiosa para justificar o que ele está vendo e o que ele está querendo. Então ficou uma dependência imensa da visão religiosa. Porque existem duas visões, duas linguagens que o ser humano tem, duas, guardem isso muito, que é muito importante, tem uma linguagem que é a linguagem da consciência. É de uma frequência altíssima que poucas pessoas têm essa capacidade, tem mais quando está lá no mundo espiritual, no mundo extrafísico, essa visão da consciência. Todas as demais pessoas têm a visão da matéria que é a visão religiosa. Toda visão religiosa é a visão da matéria. Está certo? A visão religiosa não é do mundo espiritual, é do mundo da matéria. Porque a religião foi criada pelos homens para os homens. Não foi criada por anjo, por Deus, não foi criada por nenhum ser fora daqui. Foi criada por os homens para os homens. E com um objetivo bem claro. Então, quando uma pessoa está aqui e ela não desenvolveu sua consciência, quando ela deixa esse corpo e está no mundo espiritual, qual visão que ela tem? A matéria. Qual a visão que ela tem? A visão religiosa, a visão da matéria. ela não tem a visão espiritual e da consciência. Não tem. Ela continua vinculada, porque ela continua programada como se fosse na matéria. Tanto é que muitos acham que estão na matéria ainda. Aqueles que acordam, como eles viveram na matéria intensamente, envolvidos pela matéria, e não trouxeram a consciência, eles continuam falando a linguagem da matéria, que é a linguagem religiosa. Compreenderam isso? Eles não falam a linguagem da consciência. Os poucos espíritos que falam a linguagem da consciência são aqueles que já compreenderam por as suas centenas de viagens aqui no corpo, centenas de vidas. Eles, então, perceberam o que é desse mundo e o que é do mundo de lá. Eles já diferenciam isso perfeitamente. Mas todos aqueles que entendem que a matéria é deles, que eles são matérias, que sem as matérias não são nada, e mesmo aqueles que sabem da notícia têm dúvidas se realmente quando deixar a matéria o que eles serão, então todos esses continuam falando a linguagem da matéria. Eles não vão falar a linguagem da consciência. Talvez seja difícil calcular um percentual da humanidade que consegue hoje falar a linguagem da consciência. É muito pouco. Porque a linguagem da consciência ela separa as coisas. Isso é desse mundo e isso que eu estou falando é de lá. Porque quando nós fazemos o nosso mergulho na matéria, o que nós queremos fazer? Nós queremos conquistar a matéria e ter a consciência na matéria. Porque aí quando você tem a consciência na matéria, você tem condição de tornar todo o seu conhecimento imenso que está aqui dentro, que é potencial, você tem condição de torná-lo objetivo e disponível para você. Está entendendo por que que a gente vem para a matéria? Para poder fazer os conhecimentos, vivenciar eles pelo sensitivo, pela sensação, pelo sensível. Então você pega, se você pega numa massa e vai sentindo aquela massa de fazer um bolo, aquela massa passa a ser um conhecimento verdadeiro para você. mas se você vê uma foto e uma explicação sobre a massa de fazer um bolo, você nunca vai ter a consciência e o conhecimento perfeito do que é a massa do bolo. E essa massa que é o nosso corpo, para você saber o que é ela, você tem que entrar nela, sentir toda a força que ela tem, a vontade que ela tem de fazer as coisas, a vontade de comer, de procriar, de dormir, sabe? A vontade de correr, de pular. Então você tem que sentir tudo isso aqui dentro, está entendendo? Você tem que sentir tudo isso e ver, olha, isso não sou eu. Eu, por mim, eu ficava aqui agora meditando sobre certas grandezas, mas esse corpo meu quer sair, quer correr, quer pular, ou quer comer, ou quer procriar. Sabe? A nossa matéria, ela é muito diferente de nós. Mas quando você trabalha a sua matéria, que ela fica como um instrumento musical, fica afinada com você, a sua matéria e você se tornam um. Jesus falava isso, quando vocês se tornarem um, então vocês estarão no reino comigo. Ele fala assim, vocês são, vocês, ele fala assim, a frase toda é o seguinte, vocês eram dois, vocês eram um, viraram dois e tem que virar um. Você era o espírito que tomou a matéria, virou dois, virou um, você achou que era um, e aí você tem que entender que vocês são dois, e aí quando você entender que você é dois, aí sim você fica um. Porque aí você sabe, você e a matéria tem que ser um pela afinação, pela harmonia. Mas sua matéria não pode querer uma coisa e você querer outra. Você é dois e depois vai virar um. Quando você virar um com o seu corpo, ele não fala corpo, né? Quando vocês são dois, virar um, aí vocês estarão comigo no reino. Quer dizer, você terá a consciência, o entendimento de tudo. Porque o nosso corpo, gente, talvez seja o objeto de estudo, o mais longo que vocês possam ter, vão passar centenas de vidas e não vão ainda conhecê-lo todo. O que que ela apronta? Seu corpo tem vontades, ele tem desejos só dele, ele tem manias, ele pode adquirir certos vícios que você não percebe, você só vai com a consciência perceber que o seu corpo tem um vício que não é você. Sabe? Seu corpo tem vícios que você só descobre com o andar dos séculos, você pegando o corpo, pegando o corpo, que você vai perceber. Por quê? O certo é você saber quando entrar no seu corpo, já compreender todo o seu corpo, tudo o que ele é. Em pouco tempo, você já ter o seu corpo dominado aqui dentro. Mas para isso, precisaria de um cérebro funcionando dez vezes mais que funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro é muito, ele funciona devagarinho, é como se você estivesse dentro de um carro que só dá vinte por hora, dez por hora, seu carro pode dar cento e cinquenta, cento e o seu carro não desenvolve. O motor está todo emperrado, não tem jeito. O nosso cérebro é assim. Às vezes pega uma pessoa já adulta e tenta explicar por que se você dividir esse número aqui vai dar esse, esse número significa essa parte mais essa parte somada vai dar aquela soma. você pega trinta dividido por três, uma pessoa tem dificuldade em entender que isso aqui é a mesma coisa que se somar dez, três vezes. Ele não consegue. As coisas mais simples do mundo é o cérebro, não é a pessoa que é culpada. É o cérebro que não funciona. Funciona precariamente. E isso, essa causa veio de tudo isso. então, quando nós chegamos nos 12 mil anos do povo ocidente, aí a humanidade ficou inconsciente. Há 3 mil anos, há 3.600 anos atrás, começou-se a escrever os relatos que estão contados na Bíblia. 3.600 anos. Esses relatos foram, primeiro, escritos por 72 pessoas escolhidas entre os sábios daquele grupo da etnia hebreia, dos hebreus. Foi escolhido os 72 sábios e eles escreveram aquele conhecimento que estava solto, que contava de pais para filhos, de gerações e gerações eram contados. Então, foi escrito. Esse chamado Velho Testamento foi escrito em 1.050 anos. Demorou 1.050 anos para ser escrito. O chamado Novo Testamento foi escrito em 550 anos, aproximado. Então, a Bíblia toda foi escrita em 1.600 anos. Agora, vocês imaginam um conhecimento ser guardado por tanto tempo e escrito, reescrito e tornado a escrever o que se tem hoje? Então, ficou fragmentos daqueles acontecimentos de 15.000 anos atrás. Ficou um paraíso sem sentido, de repente, o homem abandonado, Deus, você tem que ir embora agora que o paraíso acabou. Ficou muito assim, uma lenda para que você leia os pedaços pelo simbolismo e compreenda o que aconteceu. Porque, na verdade, uma vez perguntaram a um extraterrestre que chegou aqui se ele conhecia a Bíblia. Ele disse, eu já vi falar desse documentário. Documentário. Porque essa parte da parte antiga do testamento é uma tentativa de contar uma coisa que aconteceu com uma historinha para satisfazer alguém que estava curioso. Sabe? Eu tenho a satisfação de falar sobre isso porque eu vivi em várias partes que a Bíblia conta. Eu vivi lá. Eu estive lá. Meu nome está lá na Bíblia em vários pontos. E aí, às vezes, viagens que eu faço agora eu vejo o que eu fiz naquele período e até mexendo na Bíblia. Teve um ponto da Bíblia que eu reescrevi com mais um outro sacerdote. Eu reescrevi porque as pessoas não estavam entendendo nem aquela história ali. Eu reescrevi esse pedaço, inclusive. Então, assim, a possibilidade do ser humano de viajar no futuro e no passado é uma das grandes maravilhas que nos possibilita adquirir conhecimentos os mais variados possíveis e até de quem você foi, quem você era e por que que você é hoje quando você viaja e vê. Um exemplo disso, saindo só um pouquinho para contar a importância dessa viagem, é esse agora o problema da internet que vai chegar agora do 5G. O 5G vai levar nisso que eu vi viajando no futuro um pedaço. O futuro que está previsto já da parte que eu vi da justiça não vai ter polícia, não vai ter juízo, não vai ter tribunal, nada mais. Isso eu vi andando, eu vi acontecer na rua. Se uma pessoa comete um crime na rua, ele vai, na hora que ele cometer o crime vai estar escrito assim, você cometeu um crime, pegou dois anos de cadeia, dirige a penitenciária número tal, tal e tal. Ele já dirige, a sentença já é dada na hora, ele dirige, chega na penitenciária, ele coloca o seu código, a penitenciária abre, você pode entrar, dois anos de reclusão, sua célula é número tal, não tem ninguém, não tem ninguém. Ele entra e lá ele vai ter toda a assistência que tiver, dois anos de reclusão. Terminou, telão, cumpriu sua sentença, pode sair, dirige-se e você agora fica com os registros aqui para não ter uma reincidência, está livre. Ele sai, não vê ninguém. Não tem juízo para dar sentença, não tem processo, não tem nada. Alguém pode falar assim, ah, mas e se essa pessoa tentar fugir e não cumprir a pena? Imagina você entrar num supermercado e não poder comprar, você nem entra, nem compra nada. Imagina você tentar ligar seu carro, seu carro não anda, está tudo bloqueado, você é um prisioneiro. A melhor coisa que a pessoa, que o criminoso faz é ir direto cumprir a sua sentença, porque senão ele está perdido. Nem comer, ele não come, está tudo bloqueado. Porque você tem um código em você, a sua própria frequência, onde você chega já sai, dirige, você tem que dirigir a penitenciária, você dirige, dirige, dirige. Eu quero jantar, você jantará lá preso. Está entendendo? Ele não tem como fugir, não tem a possibilidade. Não tem polícia na rua. Vai ser um mundo totalmente diferente. Ou você é um cidadão de bem, que obedece todo o que está escrito, ou você vai ficar preso quase o tempo todo. Então, essa internet 5G já é o processo que vai levar a isso no futuro. Estou falando só da justiça, você já pensou o resto todo de estudo, de tudo. Não vai ter praticamente. Não vai ter professor nas escolas, né? Você, se tem, você que não quer na sua casa mesmo, você tem um centro aqui, senta lá, vai aparecer perto do botão, mas eu quero ver sobre isso. Já tem aqui, entra um professor virtual aqui, já te explica tudo. Entendeu, Luiz? Entendeu? Entendi, sim. Muito bem. Alguma pergunta a respeito, você não quer saber sobre isso. aí você sai dali, não quer saber agora sobre composição da água dos oceanos. Vou nesse centro aqui, chego lá, coloco, já abro o oceano para você, mostra tudo, você quer o que, saber o que, isso, isso, isso. O conhecimento vai estar disponível para você em tudo. Então, vai ser um mundo totalmente estranho a esse nosso de hoje, né? Porque está sendo passado para as pessoas essa possibilidade e uma das coisas é essa história do 5G agora, né? De fazer a gente dar um voo, né? Muito grande, deixar esse tempo de barbárie, de caverna que nós estamos vivendo ainda, né? Esse tempo atrasado, né? Que está demorando para passar, né? Então, quando eu, há muito tempo que eu venho pesquisando sobre isso, tentar encontrar esse conhecimento lá fora que pudesse ser trazido. E aí eu tinha parte, e parte dele está no... Boa tarde. Boa tarde. E parte dele está no meu livro, né? Em nome de meu pai. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria fazer uma junção de datas que isso aconteceu. E eu tive algumas ajudas muito importantes lá fora, mas prefiro não dizer os nomes aqui para não, né? de seres conhecidos, porém, não gostam muito que a gente diz o nome deles. Que eles me deram, então, as datas de que isso aconteceu. Principalmente, o mais importante, né? Dos 15 mil anos, depois os reinos divinos, aí depois entra 12 mil anos com as explosões solares, que aí realmente nós entramos no processo de inconsciência. Porque os reinos divinos, eu não sei se eu cheguei a comentar, eram reis que eram nomeados, né? De fora. Aquele rei, naquela região que ele era o rei, ele trazia todos os conhecimentos e a justiça maior para aqueles habitantes do lugar. Então, ele era extremamente justo e um difusor do grande conhecimento do alto. Esses reis eram reis divinos, realmente, eram seres que nós não temos a dimensão do conhecimento e da capacidade que eles tinham. E o exemplo disso é que até hoje na Terra existe uma cópia disso que ficou ainda nos registros e permanece até hoje, que são os reis dos países que têm os seus reinados, né? Tem a Inglaterra, tem a Suécia, tem a Espanha, que até hoje eles guardam ainda esse conhecimento como uma lembrança longe, porque eles não têm mais o poder que tinham, não têm o conhecimento que tinham, a capacidade que eles tinham de resolver qualquer questão na região que ele administrava, que era o seu reino, porque a partir da saída dos extraterrestres da Terra, todo o conhecimento foi sendo perdido, adulterado ou esquecido. Então, todo o conhecimento que era, o ser humano já era passado para o ser humano, com a saída deles, foi tudo adulterado. aí o homem foi com a sua inteligência sendo adaptando, né? Juntando coisas, alterando, modificando, até chegar aos nossos dias. Parece que eu fiz mais ou menos uma sequência aqui, agora vamos às perguntas, que aí fica mais claro quando vocês perguntarem sobre isso, porque vocês ficaram com dúvida. antes disso, eu vou falar só sobre o simbolismo, que é a parte final desse escrito aqui. Os escritos antigos estão cheios de simbolismo que você precisa compreender, porque o simbolismo é uma linguagem do mundo espiritual, é uma linguagem verdadeira do ser humano, não aqui da matéria, mas lá do ser humano. Então, quem sabe a linguagem simbólica é capaz de ler um livro antigo e saber, olha, o que está escrito aí não é nada disso, é isso. Então você, é como a decodificação e os escritos, os relatos bíblicos são cheios de simbolismo, né? Então, por exemplo, a queda do homem, o simbolismo disso é a perda da consciência, né? O homem não tropeçou e caiu, não. Ele perdeu a consciência. Expulsão do paraíso. Quer dizer, o homem, ele não mudou de lugar. Ele passou a viver num mundo cheio de tribulações, de sofrimento, de guerra, de violência, né? Essa foi a expulsão do paraíso. Quer dizer, porque o paraíso, o paraíso, o reino e os céus são o mesmo simbolismo de situações felizes do homem. Aqui no final, por exemplo, está assim, ir para o paraíso. O que é? tornar-se feliz, contente. Não é um lugar. Ir para o inferno. Você passar, ter uma vida de sofrimento, de tortura, de tudo quanto é de sabor na sua vida, é quando você foi para o inferno. Você estava numa situação boa, de repente criou um inferno para você e você passou a viver nele. E brigas constantes, problemas com saúde, você naquela tribulação terrível, você já não sabe o que é que faz mais. Você vai saindo do seu centro, do seu eixo e sair para o inferno. Por exemplo, eles criaram nessa época, então, a figura do Lúcifer. Lúcifer é aquele portador da luz. Em hebraico, Lúcifer, Satanás, significa o adversário. Então, quando a queda de Lúcifer, de Satanás, é exatamente isso. Lúcifer é o sol. É o sol. Todas as descrições de Lúcifer, a luz mais brilhante do universo, a beleza inconfundível, o brilho maravilhoso, o que é isso? Isso é o sol. Então, Lúcifer era o sol. Então, quando a queda do Lúcifer, o que que fez da queda de Lúcifer? é a queda pela explosão solar da radiação sobre a humanidade. E aí, fala que Lúcifer levou o homem à perdição, ao pecado. O que que é pecado? Pecado é o erro, é o engano. Aí, a visão religiosa falou que o pecado te leva para o inferno, te leva para isso, te leva para aquilo. Se morrer no pecado, você vai para um buraco profundo. aliás, como foi entendido na época que Deus, né, aquele Deus poderoso morava no céu, aí o homem, naquela sua inconsciência, falou assim, então tem uma morada, então, para o Lúcifer, né, para o Satanás. Aí, criaram uma morada para ele, que era o inferno, né. Ah, então, se ele mora lá em cima, tem um buracão feio lá embaixo, deve ser do Lúcifer, né, aí abrir um buracão, é o inferno. Porque inferno significa o quê? No lugar é baixo, no lugar é inferior. Aí, criaram uma morada para o Satanás, para o Lúcifer. Gente, eu estou desvendando para isso, dos maiores mistérios da humanidade, da maior tortura da humanidade, isso aqui, eu estou desvendando, estou revelando para vocês uma coisa, que isso aqui, isso aqui um dia vai ser tão, tão importante para a humanidade do futuro, que isso aqui é a queda total desses princípios que existem, que há um ser maligno que persegue o homem, que há um ser de um poder imenso, igual o Criador, mas só que, contrário, que faz o homem sofrer, que faz o homem pecar, que faz o homem errar, que faz o homem cair em desgraça. Isso aqui é uma fala da verdadeira libertação pelo conhecimento, pelo conhecimento. porque só tem um caminho verdadeiro que liberta o homem, é o saber, é quando você sabe, aí você se liberta. Não é a fé que liberta você, é o saber das coisas. Porque quando você sabe, você tem o poder de desviar, de fazer, não fazer, de fazer diferente, então você se liberta. Você se liberta pelo conhecimento, pelo saber daquilo, saber, porque você tem sabedoria para direcionar a sua vida. Então você está livre de prisões de alguém que diz para você, você tem que fazer assim. Se você sabe, não precisa de ninguém dizer para você. Você sabe. Então, como eu disse, por exemplo, Abel, então é o simbolismo do homem consciente que morava no paraíso, na época dos reinos divinos. E Caim, então foi o homem que substituiu Abel, porque ele é o homem inconsciente, é o homem terrível, maligno, violento, matou o irmão. Mataram o irmão, gente, ele nunca fisicamente matou o irmão, ele substituiu o irmão, porque o irmão era o simbolismo do consciente, do bom, ele substituiu porque ele virou o ser humano da maldade, da violência, do que está hoje aí. Mata o filho, mata a mulher, mata isso, a mulher mata o fulano, enfim, hoje você mostra de todo jeito a violência. Por quê? Aí vem uma série de pessoas dizendo o seguinte, é porque os espíritos que habitam aqui são inferiores, aí eles são violentos. Será que esse poder maior, que se revela em cada coisa que vocês olham e veem, será que ele ia fazer um ser violento e botar aqui, um ser inferior, ou ele fazia as coisas perfeitas como sempre faz? Será que nós somos tão ignorantes para acreditar que Deus faria um homem tão ruim aqui, pobrezinho, inferior? Não, gente, porque a natureza, a própria lei que rege a natureza permite os acidentes, permite aquilo que não foi programado acontecer, está na própria lei. Se vier uma tempestade muito grande com vendaval, pode arrancar essas árvores aqui. Se é ruim, é ruim, mas está previsto isso acontecer. e os acidentes estão previstos e o homem daqui sofreu um acidente. É diferente uma pessoa estar doente de uma pessoa que é ruim de natureza. Uma pessoa é má porque está doente, está com problema cerebral, que tem gente que está internado como louco, ele está com um processo tão, um distúrbio tão grande que ele é internado. A nossa própria lei diz que ele é inimputável, ele não pode nem ser condenado, preso. Ele tem que ser tratado. Então a humanidade, gente, é a mesma coisa. Não tem espírito inferior aqui, coitadinho, sabe? Não, não é assim. Existe o ser humano criado pelo pai que está com um problema. A matéria que ele usa está com um problema, não é ele. Não é ele. aí alguém pode dizer para mim assim, mas nós trabalhamos ali dentro da cabana com espíritos que estão revoltados, cometeram muitos crimes e estão muitas infrações e estão ali precisando de socorro. Então é o espírito? Não. Ele ainda carrega a programação da matéria que ele usou. é que as pessoas não explicam isso. Ele não é atrasado. Ele ainda está sofrendo o mesmo processo. Porque a matéria passa o programa todo para o ser humano. Então quando você perde o corpo, você vai agir muito igualzinho em sua matéria. Você usava quando você usava sua matéria. Tem coisa também, né, Zé? Você não está na mesma frequência vibratória da matéria. Você é, você lembrou bem. Você continua numa frequência muito próxima da matéria. Falando a linguagem da matéria ainda. Tanto é que pessoas que foram muito más aqui, cometeram muitos enganos, muitos erros, a vida ela chega de lá e sai procurando. Eu sou ruim mesmo. Onde é que é o inferno? Eu quero ir para o inferno porque eu não mereço ir para o céu. O que é isso? Uma programação religiosa que ela leva para o outro lado. Ela quer ir para o inferno achando que vai pagar suas dívidas, seus erros para poder depois ir para onde? Para o paraíso. Ela não lembra ou nunca ensinar para ela que o paraíso está dentro dela. Não está fora dela. E o inferno está dentro dela. Esse é o grande engano da humanidade. Paraíso e inferno são situações que a pessoa carrega dependendo do que ela for. porque nós fomos criados como diretrizes do bem. Do bem. Tanto é que em Rousseau, grande conhecedor também, ele dizia que o homem é essencialmente bom. E o homem na sua condição natural ele é bom. Ele é, ele gosta de olhar para os outros, gosta de fazer alguma coisa para os outros. mas quando entra esse desequilíbrio da matéria e cada matéria é diferente carrega um desequilíbrio diferente ele se envolve tanto na matéria que ele acha que ele é a própria matéria e ele passa a agir de acordo com os impulsos da matéria. Aí é quando vocês veem esses crimes horrendos que acontecem vocês acham que é o espírito que está ali ele é que não domina aquela fera que ele está usando ele não tem condição de controlar alguma coisa que não tem direção não tem freio não tem como segurar. Quem já montou muito a cavalo sabe um cavalo quando você arrede, arrebenta e você não tem freios ele sai com você ele faz qualquer coisa você não tem como em cima dele se não tiver os freios muito bem ajustados e seguros. Aí você ele faz o que ele quiser passa, te machuca passa em cima de pessoas machuca pessoas a nossa matéria é igualzinho um cavalo em disparada é igualzinho um cavalo em disparada nós não conseguimos dominar por isso que é muito importante você trabalhar desde o início sua matéria começar a compreender certas coisas que ela quer e que você não quer então você não permite negocia às vezes às vezes você negocia com o teu corpo você não pode comer muita massa que está com excesso de peso por exemplo aí o seu corpo quer comer massa ela gosta você fala vou te dar um pouquinho hoje mas depois nós vamos comer aquele arroz integral entendeu? aí você vai comer só um pouquinho mas não peça mais hoje amanhã te dou um pouquinho de novo sabe? negocia vou dar um pouquinho sabe? cede um pouquinho mais segura para não agredir muito porque às vezes tem matéria que fica doente se você agredir demais ela se você te não é o meu não hein? esse pouco não é o meu não esse negócio de arroz integral dá um pouquinho dá um pouquinho de massa é porque você tem um registro de muito consumo de massa pela sua vivência e a sua matéria viciou naquilo que faz mal tudo em excesso é um princípio tudo em excesso faz mal água em excesso faz mal então você não tem o domínio do teu corpo quando você falou assim eu não sou senão significa o que? que você está achando que você é seu corpo ainda então você teve assim o meu corpo reage assim e eu não consigo dominar então a sua linguagem diz do que o seu corpo é para você então quando você determina nós temos um poder imenso de determinar para o nosso corpo que isso não isso sim isso é muitas vidas também não é de uma vez você vai em uma vida você consegue um pouco dominar em uma área em outra vida você domina em outra uma você domina a violência faz com que a sua matéria segura não fique violenta em outra você domina o sentimentalismo excessivo qualquer coisa você chora tem matéria que adora chorar qualquer coisa estou morrendo isso é uma coisa da matéria também a matéria não desvinculou do bebê ainda continua ela continua achando que é um bebê continua achando e continua agindo como é uma criancinha e tem aquelas que são extremamente autoritárias você quer mexer com ela ela já fica furiosa vou quebrar qualquer coisa vou quebrar aqui fica um pouco nervosa já taca o copo no chão joga o tei pisa no marido enfim é violento então assim cada matéria ela reage de uma forma cada matéria tem uma composição genética que vem de longe arquivando violências arquivando problemas psíquicos vem de longe no rio de sangue dela arquivando aquilo aí você pega essa matéria e vai querer dominar agora de uma vez você tem que trabalhar muito e os seres humanos cada um vai adquirindo o poder de dominar matérias sabe o peão que monta muito em cavalos bravos em bois é aquela história você vai adquirindo a maestria de dominar matérias então você pega uma matéria e faz ela obedecer você tem o domínio você sabe onde mexer mas se pega um espírito que ainda não tem esse poder que ele ainda é um espírito assim não tem muitas vivências na matéria ele é essencialmente bom mas não tem a vivência a sabedoria de pegar matérias difíceis e ele pega uma matéria difícil está perdido ela vai dominar ele mesmo vai fazer o que ela quiser vai levar ele nas piores consequências possíveis então tem esse ingrediente ainda maior para ser analisado mas não é não são os espíritos que são essa coisa assim há umas certas teorias por aí que há espíritos infernais há espíritos muito violentos há espíritos zombeteiros todos os espíritos ainda estão com a inconsciência da matéria eles não despertaram ainda que muitas correntes chamam de despertar para a luz a luz tem o símbolo da consciência despertar para a luz é o que? ficar consciente opa, peraí agora eu sei que eu não sou isso eu sou isso eu sou outra coisa e às vezes muitas pessoas aqui na matéria despertam fazem esse despertamento com um grande acidente que passa pela vida delas elas quase morrem num acidente um ataque do coração ou um acidente automobilístico que elas veem o lado de lá chega a ver quase a morte e voltam elas mudam totalmente porque essa redquire o poder sobre a matéria de comando não vou fazer isso mais minha vida agora vai ser tranquila eu vou cuidar da minha família eu vou fazer minha ginástica eu não vou ficar correndo o dia inteiro atrás de coisa atrás de dinheiro eu já tenho o dinheiro suficiente que eu preciso ela cria como se fosse uma consciência da vida porque o choque faz com que ela veja às vezes o choque faz com que a pessoa acorde e o acordar eu acredito que o ser humano é a maravilha das maravilhas quando você acorda que o mundo não é o que você pensa não é o que você acha não é o que você vê o mundo é outra coisa que só a consciência desperta vê e aí quando você acorda você pensa assim eu acordei e só tenho um agradecimento a fazer a meu pai por essa grandeza toda primeira pessoa que primeiro ser que você lembra é do grande criador de tudo você pode lembrar dele como Deus que é uma força como o criador que é aquele que gera tudo e como o pai que é aquele que acolhe no abraço fraterno que acolhe você na dificuldade no momento você pode ver três aspectos desta força maior que tudo está aqui essa força que se revela em tudo que você olha às vezes você pergunta a pessoa assim você é capaz de ver Deus? se você perguntar para cem pessoas talvez uma possa dizer para você não, claro eu vejo Deus todo dia elas vão dizer não porque Deus tem uma característica de ser invisível mas ele sabe se mostrar para aqueles que querem ver quando você olha por exemplo uma semente nascendo na terra aquela planta maravilhosa desabrochando em flores depois em frutos ele está mostrando para você que é ele é ele que está ali quando você vê um animalzinho um filhotinho nascendo ali aquela coisa mais linda uma criança depois que nasce aquelas bochechinhas rosadas aquela linda aquela boquinha em forma de coração é Deus que está mostrando para você está se revelando então Deus se mostra o tempo todo para você numa noite estrelada naquela lua cheia maravilhosa naquele entendecer lindo que acontece por aqui ele se mostra o tempo todo para você dizendo assim eu estou aqui você não vê você não vê eu estou aqui havia um homem que não acreditava disse que não conseguia ver Deus e ele conversando numa roda ele falou assim não vou embora para casa essa história de ver Deus eu não consigo ver Deus Deus para mim não está aqui não e tal e ele foi subindo um caminho logo que ele começou a subir ele tropeçou tropeçou numa pedra e caiu ele levantou continuou andando mais na frente tinha um pedaço de pau ele tropeçou e caiu e foi mais na frente tinha uma planta que ele não viu tropeçou e caiu ele caiu umas oito dez vezes até que ao fim quando ele caiu com a cabeça baixa ele olhou e viu o sol se pondo aquele clarão mais lindo do mundo que faz quando o sol vai que ele olhou aí ele lembrou já sei tudo isso aconteceu para que eu visse que Deus está aqui em qualquer lugar ele insistiu tanto que agora eu vi aí ele se conscientizou que Deus está em cada folha de cada árvore Deus está em qualquer verme do chão ele está ali como uma frequência ou uma consciência ou uma mente que você é capaz de olhar e ver você é capaz de captar isso que há um princípio antigo que é do ser humano que é o princípio do mentalismo que tudo tem uma mente envolve isso que os antigos chamavam assim você pode chamar de uma consciência embrionária que você é capaz de perceber isso porque você também tem mente e sua mente é capaz de ligar a isso e você entender mente a mente e como Deus está essa essência que ele está em você ele está em qualquer ser vivente na pior das hipóteses você pode entender essa essência pela essência que está em você a sua essência entra em contato com a essência dessa árvore e você vê que a criação é a mesma que ele criou aqui e criou lá então Deus está revelado em qualquer coisa que você olha por exemplo esta construção aqui Deus se revela aqui porque ele usou a mão do homem que estava com Deus para construir então Deus também está aqui até nas coisas que o homem faz porque o homem levou Deus que estava nele e construiu e fez então tudo tudo que você olha contém Deus também por isso que fala você nunca está sozinho porque tudo que você move Deus está presente essa mente divina está presente em tudo mas nessa época que aconteceram tudo isso o homem esqueceu de tudo isso e começou então as guerras os fatricídios os homicídios que não acabou até hoje e talvez só acaba quando o homem acordar que não é nada disso que o nosso mundo só tem um caminho um mundo de paz um mundo de paz de colaboração uns com os outros de fraternidade de união que ninguém está separado de ninguém não existe o homem quando ele se tornou inconsciente ele entendeu que estava separado de tudo tudo era separado e é exatamente o contrário tudo está unido essa teoria da separação não existe o separativismo na verdade nós estamos ligados a tudo tudo o seu corpo está ligado aos outros corpos o seu espírito está ligado a espíritos o ser humano está ligado em tudo em tudo que você faz você tem a ligação espero que vocês compreenderam pelo menos a parte principal dessa série de experiências que eu tive que eu montei esse pequeno trabalho que vocês podem depois ouvir essa palestra meditar a respeito qualquer coisa estamos aqui para respondê-las muito obrigado para vocês até sábio que vem Obrigada.